Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui então pra gravar o tour pelo meu quarto. Eu postei uma foto no meu Instagram falando que eu ia gravar e a foto recebeu várias curtidas, então tô aqui pra mostrar pra vocês o quarto novo, da casa nova e eu espero que vocês gostem, gente. Então vamos lá. Bom, aqui tá a porta. Aqui no quarto faltam alguns detalhes ainda pra ficar pronto, como a fechadura aqui não tem ainda. Então eu só botei um chaveirinho aqui. Então a parede eu escolhi a cor cinza, cinza mais escuro. Aqui ainda falta uma pinturinha ali, alguns detalhes aqui também. Bom, vocês vão ouvir algum barulho de rádio assim, de fundo, é que hoje tá dando o jogo do Grêmio. Então tá todo mundo louco aqui na minha rua. Bom, então, gente, aqui ficou o espelho. A tomada aqui principal. Botei um espelhinho ali. Aqui em cima ficou alguns chaveiros. Esse negocinho aqui eu tenho que colar porque caiu ontem. Aqui mais um chaveiro. Bom, aqui ao comprido ficou a minha cama de casal. Eu tinha uma cama de solteiro, pra quem não se lembra. E eu resolvi comprar uma cama de casal pra ficar mais confortável pra eu e o Jonathan dormir, porque ele ainda dorme comigo. E eu comprei nessa cor branquinha pra combinar com a cor do quarto. O Jonathan dorme naquele cantinho e eu durmo aqui na beirada. Bom, daí vindo pra cá tem o criado mudo. O criado mudo eu também comprei junto com a cama. E aqui eu botei algumas coisinhas que eu gosto. Porta-retrato do John, porta-velas, estátua do Buda. Aqui tem um filtro dos sonhos, meu fone de ouvido. Aqui. Aqui embaixo tem uma caixinha que tá vazia. Aqui dentro tem velas, carregador, pomada. e aqui tem um livro e uma bandejinha vazia. Aqui desse lado tem a almofada do John e o meu ursinho que eu tenho que lavar ele. Aqui eu coloquei o quadro do John, falta ainda pendurar nessa parte aqui. Então eu deixei aqui por enquanto. Bom, aí aqui tem a a cortina que eu improvisei. Não tem varão ali em cima ainda. Bom, continuando. Aqui eu improvisei a cortina porque não tem varão ali ainda. Então eu prendi com um cadarço aqui com algumas piranhas. Ficou feio, mas é só por enquanto. e aqui a porta sacada, né? Aqui tem uma piranha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, vocês estão ouvindo música de fundo, né, gente? Fazer o quê? Tomara que eu não bloqueiei o meu vídeo. Bom, é... Vindo pra cá, eu coloquei minha escrivaninha. Por enquanto, eu pretendo trocar ela ou então reformar essa daqui porque ela tá muito feia. Então ela ficou nesse lado da parede aqui. Ela não vai focar direito. Ó, daí ficou assim. Ali em cima ficou alguns nichos. aqui eu coloquei minha caixinha de som, alguns álbuns do Jonathan, fotinhos do John. Ali a tomada do computador e a tomada da varanda, da sacada. O computador. Aqui eu coloquei um porta-incenso que eu fiz. Um espelhinho. ali dentro tem água, gente, ali. Aqui embaixo a CPU, fone de ouvido, algumas coisas que eu uso pra anotações aqui. Aqui ficou a mesinha do John. Onde ele olha o tablet, os desenhos do tablet. Aqui ficou a janela. Eu coloquei algumas bruxas aqui. Aqui um sino dos ventos e aqui mais uma bruxa. Ali tem um carro que não é nosso. Simplesmente estacionário ali que tem uma meia. E aqui na frente da árvore tem... Aqui na frente da árvore. Aqui na frente da janela tem uma baita de uma árvore que vão cortar por causa dos fios. Infelizmente vão cortar. Infelizmente. Bom, daí vindo pra cá... Aí vindo pra cá tem o meu... o meu guarda-roupa. Ele coube direitinho aqui. Ainda até sobrou um espaço ali. Lá em cima tem algumas caixas. Eu não vou abrir ele, gente. Pretendo fazer um tour. atualizado dele. Quem quer, deixa o comentário aí. Aqui o ventilador. E aqui eu coloquei minha cômoda. Eu quero reformar ela também. Aí aqui tem mais bruxinhas. Aqui tem as minhas pedrinhas. Aqui tem o meu gaveteiro com brincos. então aqui tem incenso. Aqui tem mais incenso. Minha coleção. Aqui tem mais uma caixinha. Não vou mostrar o que tem dentro dela também. Posso fazer um tour atualizado. Aqui embaixo tem o abajur e alguns fios da extensão. E aqui mais uma estantezinha. Aqui é uma estantezinha onde eu botei... Nossa, meu Deus. Aqui... Aqui eu coloquei as minhas bruxinhas. Outros enfeitezinhos que eu gosto. Alguns pincéis de maquiagem. Meu Deus. E mais bruxinhas. Ali são mandalas que eu fiz. Ali também. E aqui atrás tem uma mesinha que tá quase vazia. Só tem um porta-retrato do John. uma sacola bonitinha que eu coloco ali. Um pinheirinho. E é isso, gente. Então, deixa eu mostrar... Deixa eu fazer um... Um tourzinho aqui pra vocês verem direitinho. E aqui é o teto. Falta uma lâmpada lá. Deixa eu dar uma geral aqui. E o hino do Grêmio tá tocando loucamente aqui na minha rua. meu Deus. Meu Deus. Então, é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui fora pra vocês. O banheiro eu vou gravar um tour também separado. E do quarto do John ainda não tá pronto. e ali é a escada, gente. Que é o corredor. E ali é o quarto da minha mãe. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não esqueça de comentar o que vocês acharam. E é isso, gente. Me sigam no meu Instagram é arroba canal Viviane Silva. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu gravar aqui fora. E a gente se vê no próximo tour. Eu pretendo fazer o tour do banheiro. O tour do quarto do John. Da sala ainda que falta. do quarto da minha mãe eu não vou fazer. Só vou mostrar meio de relance assim, né? Porque o quarto é dela. Não tem por que mostrar muito. Então é isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.